Boa pra nós meus parceiros, seguinte, tinha marcado de fazer um peão de ir pra praia, tá ligado? Com os moleque, tamo aqui mano, não sei qual foi a das ideias, os moleque já foram, não é só atrasadão moleque Mas eu acho que não sei, vamos ver, acompanha aí, se eu postar esse vídeo é por causa que deu alguma coisa De um conteúdo, fechou meus parceiros? Deixa o like, se inscreve no canal e vamos pra cima que é tudo nosso, vamos embora Vamos embora rapaziada, o outro bondinho, já tacou macho mano, espironais demais lá, tá ligado? E boa, boa meus parceiros, mané, vou falar pra vocês, os cara vai tacar macho mano E eu não gosto de acelerar muito, ligado? Eu achei que é o bonde todo, porque tem outras moto altas no outro bonde mano Eu falei não, não, vai suave, só que aí não se perdeu e eu acho que os moleque vai tacar macho mano Acompanha aí meus parceiros, que Deus abençoe nós e vamos pra cima Que detalhe, destino não, é praia grande mano Vamos ver aí Nossa, os radars eu vou pegar todos Puta, mano Os moleque estão falando alguma parada ali, não sei o que é Os parceiros, tinha uns moleque aí mano, tava reclamando, tava falando muito treinado Vou ficar mais tranqs hoje rapaziada Mas mano, eu não consigo realmente, não sei, vê aí se vocês falarem que ficou melhor, é isso mesmo Já dá o volto hein, acompanha E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tá maluco esse farol? Meu Deus. Meus parceiros, vamos passar agora no pedágio aqui, ó. Tá começando a frear aqui, ó. Mas é o seguinte. O Taigão tem logo... Ele esquenta os punhos, tá ligado? Então tá quentinho aqui em minhas mãos, mano. E vambora, fio. Se tiver polícia aqui, meus parceiros, tá ligado já, né? Um quadro certeiro, fio. Tá nada, Paulo. Habilitado, moto em dias. Tudo certinho, ó. Só boa, boa. Vambora. Esperar o parceiro que tá com nós aqui, ó. Depois, eu acho que vai ter um vídeo assim, ó. Quantas multas eu tomei indo pra praia. Porque eu não tomei placa nem nada. Já passei nos 30 radados de 50 a 100. Mas vambora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.